Oi, gente! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, eu vou mostrar como eu faço a costura das minhas peças. E eu vou fazer minha costura com agulha de tapeçaria. Eu coloquei um fio de cor diferente, pra vocês conseguirem ver a costura com mais detalhes. E aqui, eu tenho duas amostras de ponto meia. E eu vou fazer a costura lateral com lateral. E o ponto meia é esse ponto que ele forma um Vzinho na parte da frente. E na parte de trás, ele forma um ponto em tricô, que é essas ondulações. Então, pra começar, entre os pontos meia, tem esse fiozinho aqui, ó. Aqui tá o ponto meia, outro ponto meia. E entre eles tem fiozinhos, esses gominhos. Então, eu vou passar minha agulha nesse primeiro fiozinho. E do outro lado, a mesma coisa. Entre os pontos em meia, aqui tá o ponto de borda. E aqui tá o segundo ponto, em meia. Eu vou passar minha agulha nesse gominho, que fica entre os pontos meia. Do outro lado, a mesma coisa. Vou passar minha agulha. E do outro lado, também vou passar minha agulha no gominho, que fica entre os pontos meia. E depois, fica mais fácil de a gente identificar esses gominhos que fica entre os pontos meia. do outro lado. Então, a gente faz de um lado, depois passa pro outro. E aqui eu vou esticar o meu fio. E o resultado é esse. Não dá pra ver a costura, e fica ponto meia ao lado de ponto meia. E agora, com as mesmas amostras em ponto meia, eu vou fazer a costura topo com topo. Então, primeiro, eu vou identificar o ponto meia. O primeiro ponto, que é esse aqui, que é o de borda. E vou passar minha agulha por trás. Do outro lado, a mesma coisa. E vou identificar qual é o primeiro ponto, que é esse aqui. Ó, que tem o Vzinho. E vou passar minha agulha por trás. No ponto seguinte, a mesma coisa. Eu vou identificar onde tá o ponto meia. Vou passar minha agulha. E no seguinte, da mesma forma. E agora, é só continuando, passando a agulha por trás dos pontos meias. Tanto de um lado, quanto do outro. E vocês podem perceber que vai formando o ponto meia. Então, a costura, se vocês forem fazer com o mesmo fio, fica invisível. E agora, continuando com as amostras em ponto meia, eu vou fazer lateral com topo. Então, primeiro, igual como fizemos anteriormente, topo com topo, eu vou pegar o primeiro ponto. Em ponto meia, vou passar minha agulha por trás. E da lateral, eu vou pegar o fio que fica entre os pontos em meia. Então, aqui tá o primeiro ponto meia. E aqui tá o segundo. Então, vou introduzir minha agulha pegando esse gominho, que é o fio que fica entre os pontos em meia. E aqui, novamente, vou pegar o Vzinho, que é do ponto meia. Vou passar minha agulha. E o da lateral, eu vou pegar o gominho, que fica entre os pontos meia. O do topo, o Vzinho, que é do ponto meia. E o da lateral, o gominho, que fica entre os pontos meias. Vou puxar o meu fio. E fica assim, a costura lateral com o topo. E agora, eu tô com duas amostras em ponto musgo, ou ponto cordões de tricô. E esse ponto, ele é muito parecido com o ponto tricô. É só que aqui, ele é igual tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. E ele é tecido todas as carreiras, ou em ponto meia, ou em ponto em tricô. Ó, ele é bem parecido com o ponto em tricô. Como eu uso bastante o ponto musgo nas minhas peças, eu vou ensinar a fazer a costura do ponto musgo. Mas, caso vocês estejam tecendo alguma peça toda em ponto em tricô, a costura é a mesma. Então, o ponto musgo, ele tem essas ondulações. E podem observar que tem umas ondulações, que é na parte de cima e outro é embaixo. Aí, novamente, em cima e embaixo. Deixa eu pegar esse outro. Ó, na parte de cima e tem na parte de baixo. Em cima e embaixo. Daí, eu vou identificar o primeiro ponto. Que é esse aqui de borda, que ele fica na parte de cima. Ó. Eu vou introduzir minha agulha nesse que fica na parte de baixo. Que é esse. Aí, depois tem a parte de cima. Aí, tem a parte de baixo. Em cima e embaixo. Aí, eu vou introduzir minha agulha na parte de baixo do ponto. Do outro lado, a mesma coisa. Tem esse primeiro ponto, que fica em cima. Então, eu vou fazer a costura na parte de baixo. Que é essa daqui. Aí, no outro lado, a mesma coisa. Tem esse pontozinho de borda. Que ele fica na parte superior. E esse que fica na parte inferior. E vou introduzir a que fica embaixo. Daí, novamente. Esse tá em cima. Esse tá embaixo. Esse tá em cima. O que tá embaixo, eu introduzo minha agulha. Aí, esse aqui tá em cima. E o que tá na parte de baixo. E aqui, ó. Na lateral mesmo. Dá pra ver o ponto que ele fica em cima. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Então, eu vou introduzir aqui na parte de baixo. Do outro lado, a mesma coisa. No pontinho embaixo. E, novamente, no outro lado, na parte de baixo. Daí, vou puxar o meu fio. E fica assim a costura. Continuo com as mesmas amostras em ponto músculo. E eu vou fazer a costura topo com topo. Então, aqui tem o arremate do ponto. Eu vou pegar a primeira perninha do ponto meia do arremate. Do outro lado, também tem o arremate dos pontos. E eu vou pegar a perninha de cima. Aqui fica em cima pra mim. Tem essa de baixo, eu vou pegar a de cima. E do outro lado, eu vou continuar pegando a perninha de cima. Tanto de um lado, quanto do outro. E vou ficar repetindo. Pegando de um lado e pegando a primeira perninha do outro. Desculpe. Segura. Ai tuoi. Ai tuoi. E aí E aí E aí Vou apertar aqui. E a costura, ela fica assim. Ela não fica uma costura invisível, mas ela fica bem discreta. E do lado de trás, ela fica assim, invisível. Então, vocês podem tá fazendo a costura dessa forma pelo avesso. E ela fica assim, ó. Invisível na parte de trás. Continuando com as mesmas amostras em ponto musgo, eu vou fazer a costura topo com lateral. Então, da mesma forma que eu ensinei pra vocês anteriormente a parte do topo, eu vou pegar essa primeira perninha. Do arremato do ponto. E da lateral, eu vou pegar essa partezinha de cima. Ao invés de pegar de baixo, porque tá mais perto. Então, eu vou pegar essa partezinha de cima. Aqui do outro lado, eu vou pegar a primeira perninha do arremate do ponto. E aqui, eu vou pegar essa primeira perninha de cima. Que é o gominho de cima. Tem o de cima e tem esse de baixo. Depois, tem o de cima e o de baixo. Eu vou pegar esse de cima. Do outro lado, a primeira perninha do arremate do ponto meia. E do outro lado, o que tá na lateral, eu vou pegar esse gominho de cima. Novamente, a primeira perninha do arremate, aqui tá o ponto meia. Eu vou pegar a perninha de cima. E do outro lado, da lateral, eu vou pegar o gominho que está em cima. E vou continuar fazendo dessa forma, até terminar a costura. E vou pegar o gominho que está em cima. E vou apertar aqui. E a costura, ela fica assim. Ela não fica uma costura invisível, mas ela fica bem discreta. E na parte de trás, ela fica mais invisível. Ó, então vocês podem estar fazendo pelo avesso, pra ficar assim na parte de cima. Fica mais invisível. Quando puxa. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um super beijo e até o próximo vídeo.